Oi! Vídeo de toda primeira sexta-feira do mês mostrando os produtos que eu terminei dessa vez no mês de setembro. Então vamos ver o que que tem. Assim como o vídeo de mais usados desse mês, eu jurava que eu não ia ter nada pra mostrar pra vocês os terminados, mas os terminados foram aparecendo especialmente na última semana. Quem é que eu mostro pra vocês todo mês? Desodorante Giovanna Baby? Mais um. Não, largo dele. Amo. Favorito. Não tem porquê usar outro. No máximo pra variar, se eu quiser variar muito, o Florato em Blue do Boticário. Mas normalmente é ele mesmo que eu uso, até porque ele é mais barato que o Florato em Blue. Terminei com esse sabonete aqui da Hidramas, que é de Limão Ciliano e Alecrim. Chama Cucina e diz que ele reduz os odores deixados por alimentos. Tem que dizer serina, parará. Comprei no supermercado mesmo. Gostei, mas não amei. Aí eu tenho ainda a Bath & Money Works pra usar. Então, revezei eles com o Bath & Money Works. Usei um da Bath & Money Works. Agora é esse. E é claro que quando os Bath & Money Works acabarem, eu vou voltar pra esse velho e bom aqui. Porque esses Hidramas são bem bons pra usar em casa, né? Pra ter em casa pra usar. Terminei com o esfoliante de lavanda e amêndoas da linha Seve, da Natura. Gosto bastante, mas não vou voltar a usar. Porque assim, uma coisa... Eu amo o cheiro. Ele é um bom esfoliante. Esfolia bastante. Tem um grano nos bons. Mas vocês reparam que não dá pra aproveitar o produto até o fim. Eu reclamava demais de esfoliante em pote. Que você tinha que colocar a mão e tal. Que não achava legal e tudo. Só que ele ser muito grosso e ser assim, também não é bacana. Porque acaba desperdiçando o produto. Então... Assim, não vou voltar pra ele agora. Mas se tiver uma super promoção, eu voltaria. Tô usando o outro da Granada agora. Depois, mês que vem, eu mostro pra vocês. Porque ele acabou mais ou menos junto com o mês, esse da Seve. Terminei com o hidratante de banho da Anivia. Que vocês sabem que eu amo esse. É a versão Milk. Que continuo preferindo a versão Mel e Vanilla. Mas, tô usando aquele óleozinho bifásico de banho do Boticário Yamando. Então, não vou comprar outro hidratante de banho por hora. Terminei com essa máscara de cílios aqui. Que é aquela parte branca de alguns rímelos. Que é um primer pra cílios, tá? Que você passa pra ele ajudar a alongar. Eu tenho o cílio muito curto e muito fininho. Então, ele dá uma alongada nos cílios. E faz com que o efeito da máscara de cílios que você usa por cima seja melhor. Então, ele faz os cílios aparecerem mais. Gostei, mas conheci um recentemente. Que esse é caro. Mas é maravilhoso. Mais usados no mês que vem. Vou mostrar qual é o substituto desse aqui. Embalagenzinha vai pro Back to Mac. Terminei com um perfume creme de nude. Já tem um perfuminho de backup. Embalagenzinha também vai pro Back to Mac. Conheci, eu acho que eu esqueci de falar dele no mais usados. E amei esse sabonete líquido de coco nutritivo da Avino. Tanto que já tô com outro em uso. Terminei com ele, mas já tô com outro em uso. Ele é super hidratante. Ele é super espesso. E quando você tá com preguiça de usar hidratante, usar ele e o hidratante de banho dá um jeito na pele. Ainda quero usar o hidratante dele. Depois que o que eu tô usando da The Body Shop acabar, eu vou comprar o hidratante dele. Muito, muito bom. E não tem aquele cheiro de coco enjoativo. É uma delícia de tomar banho. Parece que você tá tomando banho com um paninho de seda, sabe? Tão gostosinho que ele é. Ele é super concentrado. E a pele fica uma delícia. Com ele, super recomendo. Não é caro, mas também não é barato. Cerca de 30 reais, mais ou menos. Dependendo da farmácia. Mas é muito bom. Terminei com esses lenços umedecidos da Granado. São os lenços umedecidos que eu mais gosto. Assim, eu tô usando mais pra limpeza geral. Pra limpar a mão. Se eu passo base em conta gotas, eu uso diferente do que o pessoal tá usando. Ainda vou falar isso no vídeo pra vocês. Que eu vou fazer de bases em conta gotas. Eu aplico ela com a mão. Eu coloco ela com a mão. E vocês depois vão entender por que que eu coloco ela com a mão. Então, a mão fica suja. Lá em cima desse derútil pra limpar nesse momento. Terminei com esse protetor solar da Bioderma. Fotoderma Spot. Fator de proteção 50. Terminei com esse... Essa amostra desse creme maravilhoso da Jolique. Chamado Nutri-Define. Que é um creme noturno rejuvenescedor. Que ele é muito mega hidratante. Ele é grosso. Mega, mega, mega hidratante. Quem estiver nos Estados Unidos. Quem estiver em países que vende de Jolique. E tiver verba pra investir. Porque os produtos dessa marca são maravilhosos. Mas são caríssimos. Fica uma dica de um creme super ultra mega hidratante. Terminei com lencinhos de removedor da Albuciane. Amo, sempre tem um. Terminei com meu amado removedor de esmaltes da Risqué. Amo. Já tô com outro em uso também. Com o creme hidratante Cerave. Que eu usava especialmente nos pés. Terminei com esse rimeuzinho de sobrancelos da Benefit. Que é a versão mini. Que é o mini... É o Gimme Brow. Vem com essa escovinha. Eu vou guardar a embalagem. Porque essa escovinha é boa. Só que ele em si já acabou. Já não sai mais tanto produto. Então já tô com um outro da marca em uso. Mas vou guardar essa escovinha. Que essa escovinha é ótima. E terminei com esse lápis de sobrancelha. Na verdade ele terminou e eu nem sabia. Tá terminado aí há vários meses. Que é o Dior Show Brow Styler. Ele é maravilhoso. Um dos lápis de sobrancelha meus. Um dos meus lápis de sobrancelha favoritos. Ele é muito, muito bom. Muito natural. É caro. Mas assim, quem quer corrigir sobrancelha com naturalidade é ele. Só que agora os produtos de sobrancelha invadiram, né? O mercado. E o Dior Show acabou tendo alternativas semelhantes. Então por enquanto eu não vou voltar pra ele. Porque eu acho alternativas semelhantes. Inclusive uma serinha da Benefit que eles vendem em versão menor. Que é a Goof Proof. Então que eu uso pontualmente agora. Já agora que a minha sobrancelha tá bem cheia, né? Então eu vou usando ela só onde tem falhas mesmo. E ela é mais prática de usar até do que esse lápis. Mas um dia eu voltarei pra ele. Sabe? Porque ele é um bom lápis. Especialmente se eu conseguir comprar ele por um preço mais barato que aqui no Brasil. E terminei com esse creme aqui. Que eu mostrei pra vocês no Mais Usados. Que é o Super Defense Night da Clinique. Eu vejo essa miniatura da loja do Amorosa. E ele é maravilhoso. Tão maravilhoso que eu tô com um a caminho. Então foi o meu creme da noite desse mês. Usei até terminar. Porque esse creme é maravilhoso. Há muito tempo que eu não uso creme de rosto. Que eu vejo e falo assim, uau, faz diferença. Minha pele tá mais hidratada. Minha pele tá mais bonita. E com esse creme aqui. Tanto que eu fiquei enlouquecida. Meu marido passou pelo Free Shop e pedi pra ele ver se tinha. Ele não encontrou porque eu acho que tá sendo descontinuada. E acabei pedindo na loja do Amorosa que tava com 30% de desconto. Eles me mandaram e acabei comprando o creme lá com eles. E gostando muito. Muito, muito, muito. Esse creme é muito bom e vocês ainda vão vê-lo nos vídeos de mais usados dos próximos meses. Porque ele é muito bom. E terminei também com essas duas amostras que eu ganhei da Sabrina, do Sanog. E essa que eu ganhei da Sabrina e da loja do Glaburosa. Que é desse primer Hangover da Too Faced. Maravilhoso. Já tô com um a caminho. E essa base da Too Faced Born This Way. Que ela promete um efeito de médio a alto. Muito mais com aquela aparência de minha pele é assim, mas melhor. Então, eu usei ela assim. Gostei bastante, mas gostei muito mais do primer. Então, gostei. Mas, obrigada a Sabrina pela amostrinha. Adorei ter conhecido a base pra saber como é que era. Porque tava realmente curiosa. A Too Faced não tem no Brasil. Então, é sempre maravilhoso ganhar alguma amostra da marca. Ele tem dois tipos, tá? Pra pele mista e oleosa. O meu é pra pele de seca a mista. Que é o tipo... É o tipo mais concentrado. Tem um que é mais levinho. Mas pra quem tem pele oleosa. E aí, como a gente sempre tem no vídeo de produtos terminados. O produto que não deu certo. Ou a compra por impulso. Gente, compra por impulso. Eu encosto tá aqui. Pra falar pra vocês esse mês. Porque eu peguei um desconto no site da Clinique. E acabei pedindo um monte de coisa. Só que foi impulso, mas não foi. Porque a minha pele tava alérgica. Eu acabei me empolgando em pedir esses produtos da Clinique. Por causa da alergia na pele. Não me arrependo. Então, foi por impulso. Mas eu tô usando muito tudo que eu pedi. Da Clinique. Porque são produtos maravilhosos. Eu tô numa fase, por causa, né? Da alergia que eu tive. Total Clinique, assim. Eu tava sem muitos produtos. Sem uma base da Clinique. É importante quem tem pele sensível ter uma base da Clinique. Pra quando a pele tá sensibilizada. Porque é uma marca antialérgica. Eles têm todo um cuidado com os alérgicos. Então, os produtos. Todos os produtos da Clinique são adequadíssimos. Pra quem tem alergia. Mas não vou mostrar eles. Os meus produtos da Clinique aqui. Pra vocês. Nas compras por impulso. Porque eles são utilidade, tá? Que eu tava sem tê-los algum tempo. Foi compra por impulso. Atendendo ao pedido de vocês. Se sintam culpadas. Mas não tanto. Porque eu acabei gostando do produto. E eu falei rapidamente dele. Do mais usados. Que é a base Air Power do Boticário. Que é a base em conta-gotas da marca. Já falei por alta. Até dei uma comparada com a da Berenice. No vídeo de mais usados. Corre. Que é o vídeo anterior a esse aí. Pra ver o que eu disse sobre a base da Berenice. Comparada a essa. Vou falar novamente da comparação delas. Comprei o que vocês me pediram muito. E acabei pagando o preço que ela custa. Porque não é barato. No site tá em promoção, tá gente? Bem mais barato. Quase 30 reais menos barato. Então. Mas tô gostando. Foi a compra por impulso. Porque eu não realmente. Não precisava comprar mais uma base. Até porque eu acabei de comprar uma da Clinique. Pra ter aqui. Mas também não me arrependo. Porque comprei por impulso. Mas é um produto que eu tô gostando. E provavelmente eu vou usar ele até o fim. E não vai demorar muito. Porque é realmente uma base boa. Ela tem um pouco menos do que o normal de bases. Ela tem 25ml. Mas é uma boa base. Esperem que ainda esse mês. Vai ter vídeo comparativo. Entre bases tipo conta gota. Que eu já testei. Que eu já experimentei. Contando pra vocês. Incluindo essa e a da Berenice. Que eu não comprei. Mas eu experimentei hoje. No dia que eu tô gravando esse vídeo. Eu experimentei a base da Berenice. Anotei todas as informações. Tanto como as informações fresquinhas. Ainda vai ter um vídeo. Que é uma reedição na verdade. Porque eu já tinha feito antes. No canal. Da Maestro Darmani. Que foi a primeira base em conta gotas que veio. Fiz depois logo em seguida da Sephora. E ganhei uma miniatura da Nudier. Eu tinha feito três resenhas separadas. E algumas delas eu perdi na mudança pro novo canal. Então eu resolvi. E a qualidade também já não era tão mais boa. Então eu resolvi fazer um apanhado. Como ainda tem a Armani aí pra usar. Ainda tem um pouquinho da amostra da Dior. Então eu tenho como fazer um apanhadão. De bases em conta gotas. Pra vocês. Uma versão revista. Desses vídeos. Que eu já tinha feito anteriormente no canal. Então esperem. Esse mês ainda tem vídeo sobre isso. A minha compra por impulso. Esse mês foi a base Air Power. Do Boticário. Com ela eu termino o vídeo dos produtos. Que eu terminei em setembro. Se você gostou desse vídeo. Clique em like. Pra ajudar a divulgar o novo canal. Pra ajudar a divulgar o vídeo. E o povo voltar a me ver. Quem me perdeu. Voltar a me encontrar. Acompanhe também as minhas redes sociais. Que também estão com um nome novo. Agora com o meu nome. Cláumelo Blog. E acompanhe também o site. No endereço novo. O endereço antigo. Ainda redireciona pro novo. Mas o novo endereço é o Cláumelo.com Bem mais fácil de vocês me acharem. Eu acho que o endereço anterior. Todos os links estão aqui embaixo. No box de descrição. Na capa do Youtube. E no fim do vídeo. E a partir de semana que vem. A gente volta a rotina habitual do canal. Que é um vídeo por semana. Todas as quartas-feiras. Às oito da noite. Vejo vocês então no vídeo da semana que vem. Um beijo. E até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti